Fala galera, hoje é dia da gente convocar vocês pra participar de mais um EstiloMHM e o tema da próxima semana é... Vamos falar de cabelo! É isso mesmo! Então entre no Instagram e poste fotos com a hashtag EstiloMHM um dos cortes e cabelos que vocês tem e a gente vai falar sobre eles! É isso aí! Uma coisa muito importante, não manda direct pra gente no Instagram que é muito ruim da gente usar aqui poste no seu perfil com a hashtag EstiloMHM porque é mais fácil da gente usar pra editar os vídeos e também você valoriza um pouco a hashtag Além disso, a gente criou uma fanpage que chama EstiloMHM no Facebook Então se você quiser mandar a foto direto pra gente manda por lá que é mais fácil da gente se organizar, tá bom? Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais também No Snapchat a gente tá com o BlogMHM e a gente também tá no Instagram com os nossos perfis pessoais Eu tô com o arroba EdsonHCS Eu tô com o LeoFelomeno13 E é isso aí! Lembrem, cortes de cabelo, EstiloMHM Semana que vem é nóis!